Todo mundo sentado! Que comecem as mudanças. Agora, sob nova direção, tudo vai melhorar. Vem cá, quem seria a nova diretora ou o novo diretor? Quem mais? Júlio, eu era eu, é claro. Ai, não. E as crianças não vão ficar paradas. A gente tem que fazer alguma coisa. A Carmen não pode ser a nossa nova diretora. Mas o que a gente pode fazer? Ser Carmen, irmão do dono do orfanato? Nesta terça, nove da noite... Precisamos conversar. Chiquititas! Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!